Sabe aquele olhar? Aquele olhar que você nunca esqueceu? É mais ou menos assim, ó. Não consigo esquecer do seu olhar em minha direção Fez o meu coração bater mais forte Eu achava que estava sem sorte Não consigo esquecer aquele sorriso Não consigo esquecer um momento tão lindo Eu não sei se é amor Eu não sei se é paixão Mas eu sei que é muito bom O que sinto em meu coração O primeiro olhar me conquistou Hoje fico esperando a mensagem chegar O primeiro olhar me conquistou Hoje fico esperando o telefone tocar O primeiro olhar me conquistou Seu olhar está me ensinando o que é amar Não consigo esquecer O seu olhar em minha direção Fez o meu coração bater mais forte Eu achava que estava sem sorte Não consigo esquecer aquele sorriso Não consigo esquecer Momento tão lindo Momento tão lindo Eu não sei se é amor Eu não sei se é amor Mas eu sei se é amor Mas eu sei se é amor Mas eu sei se é amor Não consigo esquecer Não consigo esquecer Hoje fico esperando o telefone tocar O primeiro olhar me conquistou Seu olhar Está me ensinando Que é amar